Espera o nego que chega ali para eu tirar um leite ali, dos lados de Carlinhos ali. Bora, Carlinhos, tirar o leite mais nós? É, mil litros de leite ali, pô. Vamos levar a pipa ali, precisa de um tratorzinho para nós tirar lá. Espera aquele vaqueiro que saia ergo em teu vinho. Nego! Está chegando aqui. Fala, cidadãozinho. E aí, vamos tirar o leite logo. Vamos levar para a fábrica. Ei, mil litros de leite, viu? Só para aquele gado da estante de leite, pô. E outra coisa, sem ordem, é não tirar na mão antes. Ave Maria, o arreador está lá. Tem todos os arreadores. Está apartado tudo. Os banquinhos. Então nós vamos cuidar, né? Vamos tirar o leite e... Vamos lá para a fábrica. Vamos de que para tirar o leite? Vamos no tratorzinho. Vamos pegar lá daqui a pouco, engatar ele e nós vamos embora. Vamos daqui a pouco. Tratorzinho ali. A pipa está ali, vamos engatar tudo certinho. Os balde estão lá já. Os balde arreador. Os balde arreador. Os balde arreador. Ó. Nós tira que era... Togar umas duas altas e três leites lá. Uns três horas de relógio, pô. Pera, senhor. Mil litros de leite, pô. Aquele gado está dando. Mil litros de leite. É gado demais, pô. Pera, cachorro. André, vaqueiro e pescador tem umas histórias que eu não acredito. Mas não é verdade, pô. Nossa, esses gados dão mil litros que eu não deixei lá no curraco. Eu nunca tirei leite lá. Oxe. Dois caras criavam mil litros de leite em três horas de relógio. Duas? Isso é coisa de história de vaqueiro mesmo. Não é verdade, pô. Não é de vaqueiro e pescador, moço. Olha esse cachorrinho aqui. Nós é para caçar umas carlinhas. Nós pegamos quatro tatuas, quatro pacas, quatro cutias. Cinco poitos no mato e não mata uma onça ainda de quebrada. É até bonitinho, cachorro. É teu, é? É, não. É do cidadão aqui. Doutor Carlinho. Carlinho, moço. O que é que o Carlinho quer lá? Carlinho comprou esse gado para dar trabalho a nós. Pera, churro. Aí é bom que nós queríamos para ele forrar, nós vamos saber onde é que tem. Onde é que tem a carne do... Só que tem um detalhe, né? O carrinho azul vai atrás do cara, né? Pera, churro. Quem diz que ele vai saber? O carrinho não vai saber não. Nós é homem de confiança de Carlinho, ele vai nem perceber que nós comemos um boi desse aí dele. O boi lá, quarenta rouba. O mais pequeno. Pera, chulinho. Vai pegar um tatu lá, uma pata. Tu tem andado muito lá para o lado do Soares. Tem. Lá no mercado de Renato, RM. RM. Renato é namorador. É namorador, é? É. Renato é namorador. Soares... A primeira mulher que ele arrumou, ele está casado até hoje. Não, mas ele chora demais, bebe, chora. Ali chorou é porque o choro dele é perto. O chorador dele é muito perto. É no pé da garganta ali. Se ele estiver bebendo, se falar uma palavra com ele assim... Apesar dele, ele começa a chorar. O choro dele é bem pertinho da garganta. Mas ele falou que ia arrumar uma namorada. Renato. Falou comigo lá, essa semana eu estava lá. A namorada dele está lá. Pelo suco. Pelo suco. Bora, bora, bora. Ele está doido para que pesca. Vamos gatar o trator. Bora. Vamos gatar. Vamos ali pegar a chave do trator para a gente gatar ele. Bora. Bora, Linho. Só ele lá pegar a chave. Aqui, Carlinhos. Carlinhos, para nós irmos pescar, pô. Bora, vem. Gata do ladrão para tirar o leite do gado, pô. Vai chover. Bora. Estou chegando. Bora lutar logo, né? É. Cadê? Vai pegar o capacete. Não, pô. Não é trator. Estou falando comigo de capacete que eu sou violento, pô. Está de cata. Vamos usar o trator de moto. Bora. Vamos pegar aqui. Fora de dar o leite. Porra pesado, hein? Bora. Eu vou de pé para o cubano. Não, você vai de pé. Você é longe. Você já é mais longe do trator. Você está com medo de quê? Vem para sendo aquelas palmonhas mal amarradas que estouram dentro do tacho. Olha. Deixa eu ligar aqui o bicho. A chuveira, graças a Deus, com o gadozinho lá da maleta. Não, pô. Eu vou de moto. Você vai de marreio aqui. Não, pô. Eu vou de moto. Você vai de marreio aqui. Você vai de marreio aqui. Tuba. Tuba. Tuba aqui não. Você vai aqui. Você é patrão. Você está aí de moto. Seu filho da puta. Bora. Aí depois o que é isso. Bora. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 não me tratou nada, por longe, me fez bota bora cuidar, vamos tirar o leite vamos cuidar viu o Carlinho por aí não? vi não, vi não, o Carlinho deve estar lá para o lado de Creuzona só o Carlinho direito, vamos tirar o leite vamos tirar o leite não moço não, é isso aí pô mas eu vou amar esse banco aqui na cintura mas moço Carlinho e Nunga é dois viados deixou tirando esse leite aqui ô os homens não atrapalharam ainda bem que ela acabou de leite eu vou emamar aqui nesse bichão, ó oita diz que leite é bom direto do peito a vitamina é melhor mas Nunga quer vender o leite tá botando água no leite aperta aperta o leite opa, chegou e aí garoto e aí mano tá tirando quantos litros de leite? tá tirando leite agora aqui ó é reviado velho calma aí ó vem ó opa essa camisa aí e aí meu cumpadre? essa camisa vermelha fica por aí com essa vaga é brava não? tá tirando leite? cheirinho de leite aí agora né tirando leite pô se você aprender me deixar vim já vou tirando quinhentos litros de leite aqui nesse gado aqui quinhentos litros? quinhentos e tu não apareceu? ó pô, tira o leite aí para não levar para a rua tu quer que eu roube esse balde de leite? devagar que a bichão se mexeu aqui essa vaga é valente faz para lá faz para lá vai para lá vaqueiro bom o banco não largou um não se fosse bravo é a tira derrubada aí oi? se fosse bravo é a tira ave maria essa vaga aqui é brava demais essa vaga aqui botou quatro vaqueiro para correr quatro tu não acredita? nós fomos buscar lá no parque mais Carlinho Carlinho até hoje corre perdeu tudo essa vaga é valente já tirou uma coisa linda de leite já no gado todo aí desculpa eu tenho quinhentos litros agora tenho leite? é faltou muito ainda né agora você se bira com o resto né não, daqui a pouco eu tiro pô sem tirar leite então eu vou terminar aqui essa aqui já está terminada não dá mais leite não aqui já acabou olha aí já acabou ó não dá mais não bora cuidar né vou desarrear ela aqui não pô já deu mil litros para nós ir embora né não só vou tirar quinhentos já tirei e mais de quinhentos foi quantas vacas? aqui eu tirei três vacas tirei trezentos e cinquenta litros três vacas? três vacas do homem quantos litros? trezentos e cinquenta acabou de ficar rica tu acredita? cadê pô? de três eu tirei dessa aqui que eu estou terminando essa aqui vai dando agora oitenta e cinco litros oitenta e cinco litros oitenta e cinco litros? acabou a retada vou deixar para eu ver a bica está aí cagando aqui ó só a sopa vim opa aí bora porta para lá aqui vim o denunho é um preguiçoso que vá ter um bom acento é agarrado nele porque aqui é uma ferna e é baixo essa não dá leite não se tem uns bichos ali de baixo do bicho é o que vim. Olha lá porra, daquela vaquinha branca aqui ó, cordinha, aqui ó, mochinha. Separa lá para lá, hein? Vai lá lá. Separa lá. Aquela que dá leite, aí é 100 litros de leite. A qual? A branquinha aqui porra, pequenininha gordinha. Separa lá essa vaca branca, mochinha. Boa noite. Bora. Chega para cá. Bora, terminei. Olha o galão, leva o gato e manda buscar mais 10 vaca lá. Aí vai para 2 mil litros de leite. Caralha! Vai derrubar a ponteira aí. Moço, as vaquinhas foram boas, os vaquinhas de carne, viu? É boa. O milho não deu não, mas deu 500, deu? Deu 580, só tirei 3 vaca também. 580 litros das 3 vaca? 580. Olha os vaca boas da gorda, viu? É boa, vaca boa. Uma vaca dessa aí, não sabe quando ele está pedindo não? Aí deve ser uns 10 mil reais. Uma vaca dando só de leite que essa aí. Aí o cara é rica, pô. 10 mil. Tirei de 3 reais. Doze. Doze mil. Doze mil, né? Doze mil a vaca dessa. É dinheiro demais. Agora uma vaca dessa dá 850 litros de leite. 850 litros de leite, né amigo? Nem para qualquer vaca não. Entendeu? Sim, bora. Mas lá em casa nós temos uma cabrinha pequenininha. Que dá 60 litros de leite de estamaninha assim. Não vem com a tua história de... É, pô. De pescador não. Não é de vaquê. Não é de pescador. Estamaninha ela assim. Nem com a tua história de pescador não. Alô, gente. Se inscreve no canal Igracei Comédia. Aquele like maravilhoso aí. Bota para arrombar, né amigo? Bota para arrombar. Bota para arrombar no homem. Bota para arrombar no homem. Toma aí, otário. Segura. É, gente. Se inscreve no canal aí. Dê o like e bota para arrombar, viu? E se inscreva. E se inscreva. Vaqueiro. Vaqueiro, viado. Se inscreva aí. Dê o like maravilhoso. Manda um abraço para... Espera aí, viado. Manda um abraço para Carlinho. Que é o proprietário da fazenda aqui. Para todos os nossos amigos aí, viu? Para todos aí. Um abraço. E não se esqueça. E não se esqueça. Não se esqueça. João Dourado, toda região. Não se esqueça senta o dedo. Senta o dedo. Com força, viu? E meta o dedo, viu? Menta o dedo mesmo. Bota para lascar, viu? Vamos ajudar aí. Se inscreva aí. Aqui da Bahia. Vire sem comédia, viu? Gente, chegar mil inscritos aí, nós vamos rapar a cabeça dele. Não, a minha cabeça não. O bigode e... Bota ele para andar de calcinha e vestido, viu? Vai para lascar aí. Vai para lascar aí. Chegar mil inscritos, viu? Bota para lascar aí. E desfilar aqui dentro desse currar com esse boi aqui. E o Carlinho falou que anda de sunga. Chegar mil inscritos. Chegar mil inscritos. O Carlinho falou que vai andar só de cueca. É. Bota para arrombar aí. Taca o dedo sem dó. Vamos que vamos.